Olá! Seja bem-vindo a este canal. Eu sou o professor Renato Lima. Que a Graça e a Paz de Cristo esteja com você. Neste vídeo, eu quero tratar sobre as referências cruzadas que existem tanto nas Bíblias de estudo como nas Bíblias comuns. Mostrar que, apesar delas serem ferramentas extremamente úteis para você preparar uma pregação, um sermão ou um estudo bíblico, mas elas podem apresentar inconsistências. Eu vou usar como exemplo um caso que tem aqui na Bíblia de Estudo Thomson, que é uma Bíblia de referências em cadeias temáticas. Apesar de ser uma ferramenta muito importante, ela também apresenta inconsistências e pode apresentar em outras ocasiões. Mas, antes disso, eu quero deixar o meu recado aqui e dizer que eu sou o autor deste livro recém-lançado. Os frutos dos falsos profetas, pelos seus frutos os conhecereis. Livro este, que é o resultado de vários anos de observações que fiz baseadas na Bíblia Sagrada. Aqui você vai ter, no sumário da obra, os seguintes assuntos. Tem a introdução, que é um geral que eu dou sobre o tema do livro. No capítulo 1, eu vou tratar sobre a perícope de Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 20, que é onde o texto básico é utilizado para o livro. No capítulo 2, eu vou falar sobre a origem e a realidade dos falsos profetas, como eles originaram e a realidade deles hoje. No capítulo 3, os falsos profetas liderando igrejas. Eu vou mostrar a atitude de pastores, pastores-presidentes, pessoas que estão na liderança das igrejas, mas que têm procedimentos que são contrários ao Evangelho de Cristo. Procedimentos de barganha, procedimentos de persuasão para poder conseguir extorquir mais dinheiro das pessoas e demais atos que desonram o Evangelho de Cristo. No capítulo 4, os falsos profetas pregadores, que existem aí muitos, muitos e muitos e muitos, que pregam por dinheiro, que pregam para fazer colui com o pastor local, que fazem bizarrices em cima dos púlpitos, com atitudes e procedimentos que não honram o Evangelho, que tratam as pessoas como marionetes e demais coisas. No capítulo de número 5, os falsos profetas na mídia, mostrarei a situação, o alastramento de falsos profetas pela mídia, que utilizam os veículos de comunicação para alcançar mais pessoas para explorar. Eles dizem que é para poder o Evangelho ser mais expandido, mas não. A maioria quer ter mais gente para explorar, como se fosse um mercado mesmo. Capítulo de número 6, os falsos profetas artistas gospel, mostrarei então os procedimentos e atitudes que não são dignas de verdadeiros adoradores de Deus, pois a maioria se comporta como artistas seculares, possuindo até fãs, conforme eles mesmos dizem, e agindo com tantas vestiduras como comportamento, semelhante aos cantores do mundo mesmo, seculares, que amam o dinheiro, que amam a fama. Capítulo 7, os falsos profetas na política. Esse aqui é um tema bastante recente e delicado, porque existem muitos líderes do YouTube, da televisão, que influenciaram os evangélicos, influenciam nas épocas de eleições, e o comportamento dos evangélicos foi completamente fora da modéstia cristã, fora da compostura digna do servo de Cristo. Eles não se comportam, influenciados por esses líderes, falsos profetas da política, eles saem da linha do equilíbrio, e passam a xingar, usar palavrões, e ofender o voto alheio, a própria honra das pessoas, só porque não votam no candidato que elas defendem. Capítulo 8, os falsos profetas, o dízimo e as ofertas. Falarei sobre essas questões, porque, apesar de ser bíblico, haver contribuição financeira na igreja, mas os falsos profetas gostam desse tema, porque eles usam isso aqui para extorquir, para tirar mais vantagem ainda das pessoas. Capítulo 9, hipocrisia, uma marca dos falsos profetas. Jesus censura fortemente escribas e fariseus pela sua hipocrisia, e nos nossos tempos não é diferente, porque no tempo de Cristo, aqueles homens, os escribas e fariseus, eles eram os líderes espirituais do povo e deveriam ser honestos, deveriam ser íntegros, e não eram. Assim também existem hoje. Tem muitas igrejas evangélicas no Brasil, mas a maioria não age com integridade, não age com honestidade, não age com a consciência pura diante de Deus, e sim são hipócritas. E no capítulo 10, permanecendo firmes diante dos falsos profetas. Eu mostrarei aqui como devemos nos comportar para ficarmos firmes, porque infelizmente nós vamos encontrar, porque o próprio Jesus alertou que haveria falsos profetas, então nós vamos encontrar de uma forma ou de outra, em um lugar ou em outro, vamos encontrar esses indivíduos. Então aqui eu vou mostrar como nós devemos estar, de forma vigilante, alerta, para poder superar esses impostores. Então, se você quiser adquirir este livro, porque eu acredito que vai edificar a sua vida, porque ao mostrar esses maus exemplos, nós faremos o contrário desses maus exemplos, e continuaremos a nossa caminhada cristã, de forma honesta diante de Deus. Então basta você acessar o link que está na descrição deste vídeo, e também no canal, quando você entrar no canal, lá em cima tem em azulzinho, o link, clicando lá você vai para o site da editora, que vende este livro, e lá você vai comprar e adquirir um exemplar. Vamos então para o conteúdo deste vídeo. Então, como eu falei, as Bíblias, tanto as Bíblias comuns como as de estudo, elas têm lá aquelas referências cruzadas, que alguém, uma pessoa normal, com a sua inteligência, ela fez, selecionou aquelas referências, para poder você entrar em algum assunto, em tema semelhante ao que o versículo lá está tratando. Mas, às vezes, pode acontecer, porque foi um ser humano que fez, não é inspirado aquilo lá, pode acontecer de ter alguma inconsistência. E por isso é muito importante nós lermos esses versículos antes, e ver se realmente eles estão em harmonia com o texto bíblico que elas estão embaixo inseridas. Eu vou usar aqui como exemplo a Bíblia Thomson. Ela tem as referências em cadeias temáticas, além de ter as referências mesmo, tem os temas, mas é uma forma de mostrar que pode haver inconsistências nesse tipo de material, nesse tipo de instrumento de estudo. Abrindo sua Bíblia Thomson, se você tiver uma aí, você pode pegar aqui, lá em Apocalipse, Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 e até o 2, vou ler aqui para você entender. Diz assim, Apocalipse 6, 1. Aí do lado desse versículo 2 aqui na Bíblia Thomson, tem lá assim, PP, Apocalipse 19, 11, Salmos 45, 4. Esse PP é de passagem paralela. O pastor aqui, o que elaborou o estudo, essa referência temática aqui, ele está remetendo a nós para a página, a parte do Apocalipse, onde tem uma passagem paralela, Apocalipse 19, 11. Seria uma passagem que tem relação com esse cavaleiro que está montado aqui no cavalo branco. Vamos ver então aqui na frente aqui, o que diz essa passagem de Apocalipse 19, 11. Olha, em Apocalipse 19, 11 tem assim, Vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se fiel e verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. Então aqui, quem elaborou essa cadeia temática, o pastor Thomson, ele está então acreditando que esse cavalo branco aqui do versículo 11 do Apocalipse 19 é o mesmo cavalo branco de Apocalipse 6, 2. Ele crê que é o mesmo. E por isso ele fez esse paralelo. Mas não é o mesmo. Quem defende a visão pré-tribulacionista ele não acredita que é o mesmo. Porque esse cavalo branco aqui seria o anticristo que vai colocar aquela falsa paz na terra. E não é o outro cavalo branco aqui, é Cristo. O cavaleiro que está montado nesse cavalo branco é Cristo, que chama fiel e verdadeiro. Então, aqui já existe uma inconsistência. Se você for diretamente aqui nessa passagem paralela, você pode achar que é o mesmo cavalo branco. Mas não é o mesmo cavalo branco. Não é o mesmo. Então, por isso que é importante você examinar. Apesar das referências cruzadas serem importantes, serem ferramentas muito úteis para você montar um estudo, uma pregação, mas pode ter inconsistência, porque foi um ser humano falível que elaborou. não é inspirado. As passagens temáticas, ou paralelas, ou referências cruzadas não são ferramentas inspiradas. São feitas pelo ser humano, que é falível. Então, por isso que é importante nós examinarmos. É muito importante nós estudarmos a Bíblia, você escolhe uma boa tradução, e estudá-la pura. fazer uma leitura devocional da Bíblia pura, para depois, quando você precisar, você recorrer a um comentário bíblico, você recorrer a uma Bíblia de estudo, você recorrer a outro material, mas examinando se aquilo que o outro material está falando tem harmonia, tem base com o que você estudou na Bíblia de forma pura. Então, é muito importante nós termos sempre um cuidado de examinarmos de forma criteriosa, pedindo a iluminação de Deus, para a gente poder sempre transmitir uma mensagem mais precisa possível da Palavra de Deus. Então, eu quero agradecer a você por estar assistindo esse vídeo e pedir para você que ainda não é inscrito se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo, porque assim a gente pode contribuir com outras pessoas para esclarecer, porque o meu objetivo aqui nesse vídeo foi ajudar, não foi difamar ou não, porque, por exemplo, isso aqui é uma ferramenta maravilhosa para você ter, é muito importante, ela te ajuda muito, mas para você ter um critério, ter um cuidado a examinar qualquer tipo de material antes de aceitá-lo plenamente. Então, que Deus possa te abençoar em nome do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo.